Música Falemos então de algo chato, mas que não se pode ignorar. Despesas. Quando compramos uma casa, pagamos quase sempre MT. É uma taxa que varia entre 1% e 8%. Adicionalmente, pagamos também 0.8% de imposto seu. Escritura e registros podem variar entre 300 e 1000 euros. Já colocar uma casa a arrendar implicará a taxação de rendimentos perdiais em sede de IRS ou IRC a uma taxa de 28%, 26% ou 23% sobre o valor da renda e consoante a duração do contrato for pelo menos 1, 2 e 5 anos respectivamente.